E a vara tá aumentando, né? Incrível, incrível. Incrível isso, gente. A vara aqui? Gente, olha o som. Desgraça. Que coisa. O cara vai levantar depois de meia hora hoje só daqui da mesa. Cuidado aí que ele é cardíaco. Não seremos barrados aqui não, né? Não, aqui é tudo nós. No podcast nós fomos barradas. É mesmo? Qual podcast você foi barrada? Não, o que é o Igão, né? Da Rede Vida, da onde? Não, o Igão, a esposa do Igão não compreendeu o... A proposta. Não, não compreendeu a assessoria jurídica e acabou dando um pequeno desentendimento, né? Mas já tá tudo resolvido. Já tá tudo? Já tá tudo resolvido. Entendi. Eu vou ter o banheiro. É, vou rapidinho ter o banheiro. Mas você acredita que nós temos potencial pra lidar com qualquer processo? Não tá aqui, pode. Pode. Não, 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 não... Porque eu vou ter o banheiro.